Jeová Divulgações, o top de São Paulo Pra curar essa ferida e essa tal de solidão Oh meu Deus, não sei o que vou fazer Se ela não voltar eu choro, não sei o que vou fazer Oh meu Deus, não sei o que vou fazer Se ela não voltar eu choro, nem sei o que vou fazer Se for pra chorar eu vou chorar Se for pra beber eu vou beber Mas quero você, quero você aqui comigo Se for pra chorar eu vou chorar Se for pra beber eu vou beber Mas quero você, quero você aqui comigo Esta mulher já destruiu a minha vida Ela não sabe mais ferir o meu coração Hoje mesmo eu meto a cara na bebida Pra curar essa ferida e essa tal de solidão Oh meu Deus, não sei o que vou fazer Se ela não voltar eu choro, não sei o que vou fazer Oh meu Deus, não sei o que vou fazer Se ela não voltar eu choro, nem sei o que vou fazer Se for pra chorar eu vou chorar Se for pra beber eu vou beber Mas quero você, quero você aqui comigo Se for pra chorar eu vou chorar Se for pra chorar eu vou chorar Se for pra beber eu vou beber Mas quero você, quero você aqui comigo Quero você aqui comigo Quero você aqui comigo Hoje eu acordei Com a impressão Sentir no coração Que daria tudo certo Mas não me controlei Dos limites eu passei Me sinto sozinho Me perdi no deserto Me sinto sozinho Me perdi no deserto Sei que eu errei Quando eu me procurei Fui um cara sem noção Não quero te machucar Eu só quero te amar É a minha intenção Vamos ser felizes Esqueça o que eu fiz Eu já lhe pedi perdão São coisas do passado Quero você do meu lado Tome logo uma decisão Que seja agora amor A sua decisão Preciso tirar Esta ansiedade Do meu coração Que seja agora amor A sua decisão Preciso tirar Esta ansiedade Do meu coração Oh paixão Cristiano Neves Cantando pra você Hoje eu acordei Com a impressão Sentir no coração Que daria tudo certo Mas não me controlei Dos limites eu passei Me sinto sozinho Me sinto sozinho Me perdi no deserto Me sinto sozinho Me perdi no deserto Sei que eu errei Quando eu me procurei Foi um cara sem noção Não quero te machucar Não quero te machucar Eu só quero te amar É a minha intenção Vamos ser felizes Esqueça o que eu fiz Eu já lhe pedi perdão São coisas do passado Quero você do meu lado Tome logo uma decisão Que seja agora amor A sua decisão Preciso tirar Esta ansiedade Do meu coração Que seja agora amor A sua decisão Preciso tirar Esta ansiedade Do meu coração Preciso tirar Esta ansiedade Do meu coração E esse um ando Para os apaixonados Para os apaixonados Cristiano Naves Vou gritar pra todo mundo Que eu amo só você Eu estou desesperado Não consegui lhe esquecer Se amar for pecado Eu não tenho mais salvação Tá difícil conviver Com essa tal De solidão Tá difícil conviver Com essa tal De solidão Por isso eu bebo e choro Eu imploro pra te ver Ei garçom Traz mais uma Que eu vou beber Por isso eu bebo e choro Eu imploro pra te ver Ei garçom Hoje eu vou amanhecer Vou gritar pra todo mundo Que eu amo só você Eu estou desesperado Eu estou desesperado Não consegui lhe esquecer Se amar for pecado Se amar for pecado Eu imploro pra te ver Eu imploro pra te ver Ei garçom Traz mais uma Que eu vou beber Por isso eu bebo e choro Eu imploro pra te ver Ei garçom Hoje eu vou amanhecer Ei garçom Hoje eu vou amanhecer Eu imploro pra te ver Eu imploro pra te ver Me vejo, olha, tô morrendo de desejo Amor, sem você eu enlouqueço Olha, vem ser a dona dos meus beijos Sabe, que eu sou louco por você Olha, sem você não sei viver Sabe, que eu te amo é pra valer Olha, não consigo te esquecer Alô, Minas Gerais! Alô, Brasil! Sabe, quanto tempo não te vejo Olha, tô morrendo de desejo Amor, sem você eu enlouqueço Olha, vem ser a dona dos meus beijos Sabe, que eu sou louco por você Olha, sem você não sei viver Sabe, que eu te amo é pra valer Olha, não consigo te esquecer Sabe, que eu te amo é pra valer Olha, não consigo te esquecer Ela diz que vai embora O que vou fazer Dei a minha vida inteira por você Se você quer mesmo ir embora Então pode ir A nossa história de amor Acaba por aqui Vai, me deixa em paz Não quero mais Me deixe aqui Concei do seu amor Não deu valor Chegou ao fim Ela diz que vai embora O que vou fazer Dei a minha vida inteira por você Se você quer mesmo ir embora Então pode ir A nossa história de amor Acaba por aqui Vai, me deixa em paz Não quero mais Me deixe aqui Cansei do seu amor Não deu valor Chegou ao fim Amanheceu Anoiteceu E ela não vem É triste viver Na solidão Assim sem ninguém Tô apaixonado Há muito tempo Esperando você Se você voltar Desta vez Vai ser pra valer Se você voltar Desta vez Vai ser pra valer Vem 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 matar a saudade Vem Te amo de verdade Vem Vem matar a saudade Vem Te amo de verdade Vem 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 matar a saudade Vem Te amo de verdade Amanheceu Anoiteceu E ela não vem E ela não vem É triste viver Na solidão Assim sem ninguém Tô apaixonado Tô apaixonado Há muito tempo Esperando você Se você voltar Desta vez Vai ser pra valer Se você voltar Se você voltar Desta vez Vai ser pra valer Vem 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 matar a saudade Vem Te amo de verdade Vem 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 matar a saudade Vem Te amo de verdade Vem 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 Te amo de verdade Todo dia ela passa em minha rua Exibindo este corpo tão bonito Sinto vontade, meu amor, de te abraçar E te falar tudo o que eu estou sentindo Beijar sua boca e poder falar de amor Matar minha vontade, te amar de verdade e sentir seu calor Viajar no calor do seu corpo e dos seus doces beijos Se amar, amar, amar e matar meu desejo Viajar no calor do seu corpo e dos seus doces beijos Se amar, amar, amar e matar meu desejo Todo dia ela passa em minha rua Exibindo este corpo tão bonito Sinto vontade, meu amor, de te abraçar E te falar tudo o que eu estou sentindo Beijar sua boca e poder falar de amor Matar minha vontade, te amar de verdade e sentir seu calor Viajar no calor do seu corpo e dos seus doces beijos Se amar, amar, amar e matar meu desejo Viajar no calor do seu corpo e dos seus doces beijos Se amar, amar, amar e matar meu desejo Eu não quero me entregar de novo Eu não quero me entregar de novo Não quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois não arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tire os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito Para com esse jogo Se não vou me entregar no teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, já chorei, disse ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois não arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tire os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito Não me tente desse jeito Para com esse jogo Se não vou me queimar Do teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, disse ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar O que é que eu sou na sua vida Diga de uma vez Responda na lata O que é que você quer de mim Às vezes fala que me ama E chora de prazer Mas quando você some Eu fico na deprê E nessa hora eu penso Que é melhor o fim E em cima de incerteza Num jardim sem flor Não sei até que ponto Eu posso contar com você É sempre se chove e não molha Com frio e calor Mistura de loucura com amor e dor Me diga de uma vez O que é que vai fazer Me ama ou me deixa Te ter pela metade Eu não quero não Não vou ficar alimentando uma ilusão Ou ata ou desata E não brinca comigo Me ama ou me deixa Ou venha cem por cento Ou não ligue mais Só eu tô investido Eu já perdi demais Assim vou acabar perdendo o juízo E em cima de incerteza Num jardim sem flor Não sei até que ponto Eu posso contar com você É sempre se chove e não molha Com frio e calor Mistura de loucura com amor e dor Me diga de uma vez O que é que vai fazer Me ama ou me deixa Me ama ou me deixa Te ter pela metade Eu não quero não Não vou ficar alimentando uma ilusão Ou ata ou desata E não brinca comigo Me ama ou me deixa Ou venha cem por cento Ou não quero mais Só eu tô investido Eu já perdi demais Assim vou acabar perdendo o juízo Disponível pra amar Mas com uma intenção Que seja puro e verdadeiro Sem decepção Só assim que se inicia Pra dar certo O começo De uma nova relação É assim que se inicia Pra dar certo O começo De uma nova relação Tem que confiar Não se deixa levar Por briguinha ou coisa assim Não quero nada mais Por quantidade Qualidade O que interessa Para mim Deu pra entender O que eu quis dizer Se preciso desenhar Não quero ser o dono da verdade Nem tampouco de se aproveitar Só não quero nada mais Pela metade Eu tenho medo De outra vez me machucar Só não quero nada mais Pela metade Eu tenho medo De outra vez me machucar Tem que confiar Não se deixa levar Por briguinha Por briguinha de ciúme Ou coisa assim Não quero nada mais Por quantidade Qualidade O que interessa Para mim Deu pra entender Deu pra entender O que eu quis dizer Se preciso desenhar Não quero ser o dono da verdade Nem tampouco de se aproveitar Só não quero nada mais Pela metade Eu tenho medo De outra vez me machucar Só não quero nada mais Pela metade Eu tenho medo De outra vez me machucar Só não quero nada mais Pela metade Eu tenho medo De outra vez me machucar Só não quero nada mais Pela metade Eu tenho medo De outra vez me machucar Dizem por aí Que você não ama ninguém É tudo mentira É tudo mentira É tudo mentira É tudo mentira Dizem por aí Que você só viva enganar É tudo mentira 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 Eu não dou ouvido Pro que estão falando Saiba que eu te amo Saiba que eu te amo Saiba que eu te amo Eu não dou ouvido É tudo mentira 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 Eu não dou ouvido Eu não dou ouvido pro que estão falando Saiba que eu te amo Saiba que eu te amo Eu não dou ouvido pro que estão falando Saiba que eu te amo Saiba que eu te amo Vai, saudade Vai embora por favor Não me deixe aqui Vai, lembrança Um amor que eu amei Que um dia eu perdi Vai, saudade Me deixa em paz Não quero mais sofrer O que passou não volta mais Vai, saudade Saia daqui Eu quero é viver só Vai ser melhor pra mim Vai, saudade Me deixa em paz Não quero mais sofrer O que passou não volta mais Vai, saudade Saia daqui Eu quero é viver só Vai ser melhor pra mim Vai, saudade Vai, saudade Vai embora por favor Não me deixe aqui Vai, lembrança Um amor que eu amei Um amor que eu amei Que um dia eu perdi Vai, saudade Vai, saudade Me deixa em paz Me deixa em paz Não quero mais sofrer O que passou não volta mais Vai, saudade Saia daqui Eu quero é viver só Vai ser melhor pra mim Vai, saudade Me deixa em paz Não quero mais sofrer O que passou não volta mais Faz, saudade Saia daqui Eu quero é viver só Vai ser melhor pra mim Olha meu amor Quando eu te vi Eu fiquei Eu fiquei Apaixonado Louco alucinado De desejo Os seus beijos Os seus beijos O meu coração se apaixonou E entregou Não tem mais jeito Quando a gente ama É bom demais Eu sinto a paz Dentro do peito Esse amor A primeira vista Me satisfaz Eu quero mais Esse amor Esse amor Olha meu amor Quando eu te vi Eu fiquei Eu fiquei Apaixonado Louco alucinado De desejo Os seus beijos Os seus beijos O meu coração se apaixonou Me entregou E entregou Não tem mais jeito Quando a gente ama É bom demais Eu sinto a paz Dentro do peito Esse amor Esse amor A primeira vista Me satisfaz Eu quero mais Esse amor Esse amor Esse amor A primeira vista Me satisfaz Eu quero mais Eu quero mais Esse amor Esse amor Toda solidão Minha querida Sem ter você Na minha vida Não posso mais Ficar assim Sem ter você Perto de mim Você bem sabe Que eu te amo Vem me tirar Desse abandono Cadê o amor Cadê as juras Que você falava Eu acreditei Eu me enganei Você me amava Cadê o amor Cadê as juras Que você falava Eu acreditei Eu me enganei Você não me amava É Cristiano Neves, Brasil Toda solidão Minha querida Sem ter você Na minha vida Não posso mais Ficar assim Sem ter você Perto de mim Você bem sabe Que eu te amo Vem me tirar Desse abandono Cadê o amor Cadê as juras Que você falava Eu acreditei Eu me enganei Você me amava Cadê o amor Cadê as juras Que você falava Eu acreditei Eu me enganei Você não me amava Eu liguei pra você Você não atendeu Será que o nosso amor Será que o nosso amor Meu amor Não morreu Vivo aqui Relembrando os momentos Tão lindos De amor Que a gente viveu Você sabe que eu Amo tanto você Só me resta saber Só me resta saber Que seu amor Sou eu Será que existe amor No seu coração Oh meu amor Não passou De uma ilusão Oh meu amor Não passou De uma ilusão Eu liguei pra você Você não atendeu Será que o nosso amor Meu amor Meu amor Não morreu No seu coração No seu coração O nosso amor Não passou De uma ilusão O nosso amor Não passou De uma ilusão Cadê você Cadê você Que foi embora Que foi embora E me deixou Na solidão Deixou sozinho O meu pobre coração Apaixonado Sem saber O que fazer Cadê você Vem Me tira logo Desse triste Abandono Sem seu amor Sem seu amor A minhas noites Não tem sondo Estou vivendo Neste mundo A vagar Por te amar Por te amar Eu estou aqui A te esperar Volte Volte Meu bem Preciso Te amar Cadê você Que foi embora E me deixou Na solidão Deixou sozinho O meu pobre coração Apaixonado Apaixonado Sem saber O que fazer Cadê você Vem Me tira logo Desse triste Abandono Sem seu amor A minhas noites Não tem sondo Estou sozinho Neste mundo A vagar Por te amar Por te amar Por te amar Eu estou aqui A te esperar Volte Meu bem Preciso Te amar Se você soubesse Onde você estivesse Que eu Vem ser o amor Vem ser o amor Da minha vida Vem ser o amor 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 Se você soubesse Que eu Nasci pra te amar Se você soubesse Se você soubesse Viria Viria Me encontrar Me encontrar Mata Meu desejo E essa paixão Louca E essa vontade De te amar Vem ser o amor Vem ser o amor Vem ser o amor Vem ser o amor Ah, preciso te dizer mais uma vez Parece que você me esqueceu, talvez A nossas loucuras de amor, não dá pra esquecer o que passou Ficou marcado tudo o que a gente fez Lembro quando nós nos conhecemos Até então o nosso amor foi só crescendo E eu fazendo planos pra nós dois Você tão aparente e desejada Não perdi aquele seu olhar por nada Até enfim, meu bem, você me escolheu Fui, fui escolhido o seu O dono do seu coração, agora sou eu Vou fazer o meu pedido Vem ficar aqui comigo Vem cuidar do que é seu Vou fazer o meu pedido Vem ficar aqui comigo Vem cuidar do que é seu Agora quero ser O homem que você tanto sonhou Vou fazer o meu pedido Vem ficar aqui comigo Vem cuidar do que é seu Vou fazer o meu pedido Vem cuidar do que é seu Vou fazer o meu pedido Vem ficar aqui comigo Vem cuidar do que é seu Ah, preciso te dizer mais uma vez Parece que você me esqueceu Talvez A nossas loucuras de amor Não dá pra esquecer o que passou Ficou marcado tudo o que a gente fez Lembro quando nós nos conhecemos Até então Até então o nosso amor foi só crescendo E eu fazendo planos pra nós dois Você tão atraente e desejada Não perdi aquele seu olhar por nada Até enfim, meu bem, você me escolheu Fui, fui escolhido seu O dono do seu coração Agora sou eu Vou fazer o meu pedido Vem ficar aqui comigo Vem cuidar do que é seu Vou fazer o meu pedido Vem ficar aqui comigo Vem cuidar do que é seu Agora quero ser O homem que você tanto sonhou Vou fazer valer a pena Nossa linda história de amor Agora quero ser O homem que você tanto sonhou Vou fazer valer a pena Nossa linda história de amor Olha, se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já têm feito A minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de eu querer beber veneno Olha, se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já têm feito A minha vida é sofrendo A minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de eu querer beber veneno Olha, se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já têm feito A minha vida é sofrendo A minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de eu querer beber veneno A minha vida é sofrendo Cristiano Neves A paixão do Brasil Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que tentar fugir de mim Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto E o resto é solidão Pra que tentar fugir de mim Bora mais uma da fábrica R. Café O cara dos beats Chama o parceiro O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje o Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Eu já mandei um salve pra galera da balada Pode colar que o aquecimento é lá em casa Novinha vai mexer Novinha vai pirar Pode colar que aqui é open bar Se tô ostentando é porque eu tenho dinheiro No meu paredão só tá rolando esse piseiro Novinha já chegou E ela vai dançar E a galera pira Quando vê ela dançar Quando vê ela quebrar Vê bolando sem pá Chama no piseiro Alô meu brother Chiquinho C10 Obrigado pelo presente parceiro Chama Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje vou sair, beber e gastar dinheiro Fiquei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse fulacho Não sei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Fiquei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse fulacho Chama no piseiro Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha não param de chegar Chama no piseiro, a festa vai começar Porque hoje eu só quero enamorar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha não param de chegar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinhas, era namorar Chama que é Jossilva, do som dos paredões E essa é nossa hein, R Café e Jossilva Chama Nessa esta feira eu tô chegando do trabalho, preparei meu paredão Se meu salário já caiu, então é hoje, eu tiro onda de patrão Nessa esta feira eu tô chegando do trabalho, preparei meu paredão Se meu salário já caiu, então é hoje, eu tiro onda de patrão E a novinha vai sentar, vai sentar, e depois ela vai quicar Eu vou me atendo com pressão, com pressão, porque eu sou o arrodão Mas a novinha vai sentar, vai sentar, e depois ela vai quicar Ai, eu vou me atendo com pressão, com pressão, porque eu sou o arrodão Vai bebê